Qualquer coisa que o homem possa imaginar é uma possibilidade na realidade. A partir dessa frase, descobrimos que os desejos e os sonhos podem ser materializados nas formas de akumas no mi, formando algo antinatural no ciclo da vida e fazendo o mar odiar quem consumir tais frutos. E no meio disso, temos algo curioso. Um pirata que não dorme e não sonha, mas tem como lema o sonho dos homens não ter fim. Qual o significado dessa frase icônica do Barba Negra? E se eu te dissesse que tem a ver com ele possuir duas akumas no mi e usar elas? Quer saber mais sobre isso? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adorando o Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje não tem capítulo, mas tem coisa melhor. Tem o que? Tem eu. Essas revelações aí trouxeram muitas coisas pra gente debater, se aprofundar e tentar juntar os fragmentos. E hoje eu queria trazer um pouquinho aqui sobre Barba Negra e a sua icônica frase. Tentar exemplificar e explicar qual o significado por trás disso. O que o Barba Negra almeja? O que ele quis dizer com o sonho dos homens não ter fim? Eu acho que isso acaba se conectando com ele possuir duas frutas. Então assiste até o final porque tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é um pirata da pior geração que sonha bastante, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as origens dos poderes do Barba Negra. As crenças das pessoas moldam o que existe e o que não existe. Desejos, realidade, vontade e sonhos têm sido temas fortes dentro do mundo de One Piece. E agora o Vegapunk nos mostra que essas coisas são mais do que metáforas. A realidade pode ser afetada por elas. Descobrimos inclusive que as Akuma no Mi podem nascer dos sonhos e desejos das pessoas de um mundo em seu ápice evolutivo. Mas no meio de desejos, realidade, vontade e sonhos, temos Barba Negra. Um personagem com muitos mistérios ao seu redor. Mas uma coisa que se sabe sobre ele é que ele supostamente nunca dormiu na sua vida. E isto, por sua vez, significaria que ele não sonha. E isso torna as coisas mais poéticas, trágicas talvez. Como pode um homem que não dorme bradar a frase mais icônica de toda a série? O sonho das pessoas não tem fim! E mais ainda, isso se liga a grandes mistérios que envolvem toda a série de One Piece. Mas, obviamente que sonhos é uma palavra que possui dois significados nesse ponto. Temos o sonho onírico, aquele que você tem enquanto dorme. E os sonhos ligados aos desejos, às conquistas. Aqui o Barba Negra tem um sonho desperto e não adormecido. E isso me faz pensar por que o Oda colocou o Barba Negra como um personagem que nunca dormiu. Com uma razão talvez mais profunda. Talvez seja realmente algo ligado a ele possuir três almas. E confirme as suas dicas ali na Jolly Roger que tem três crânios. Cada alma se reveza para dormir enquanto acordada assume o controle do seu corpo. E é por isso que ele pode comer mais de uma fruta do diabo e não dormir. Mas temos um pouco mais no meio disso tudo. O Barba Negra, ele nunca sonha nesse sentido mais metafórico. Ainda assim, dá uma enorme importância aos sonhos dos homens e é apresentado dessa forma. O que sempre pareceu uma tragédia de um personagem em construção. Porém, como as frutas do diabo agora sendo a personificação dos desejos e dos sonhos de outras pessoas. Ele coleciona vários porque ele não consegue ter o seu próprio sonho. Pegá-los roubando as frutas dos desejos e tendo múltiplos em sua posse. Mas também tendo a fruta que nega outras frutas. Ele está se tornando ainda mais o oposto do Luffy. Notaram o fator X aqui? A fruta da escuridão. Alguém no passado desejou isso tão intensamente que manifestou um fruto das trevas a partir disso. Então, na minha opinião, o real significado da icônica frase do Tite que os sonhos dos homens nunca tem fim tem diversas implicações. Pessoas de muito tempo atrás com um certo poder de alguma forma se tornaram essas frutas do diabo através dos seus desejos. As frutas do diabo são passadas de usuários para usuários. Então, basicamente, o sonho do desejo original nunca morreu. Nunca teve fim. Sabemos que o Barba Negra tem um nível de força e de vontade muito semelhante ao do Luffy e consegue até distorcer o destino ao seu favor, assim como o Luffy. O paralelo é que Luffy liberta os desejos e sonhos das pessoas em cada nova ilha que ele passa. Barba Negra anula e rouba os seus sonhos, ambos dobrando esta realidade à sua vontade, mas através de diferentes escopos e estados de espírito. Os sonhos nunca morrem de verdade enquanto vivem dentro dos outros. Mas algumas pessoas sonharam tanto que os seus desejos se tornaram reais e vivem através das Akumas no Mii em um ciclo infinito. E alguns deles carregam a própria vontade de alguém. E é por isso que alguns frutos acabam, entre aspas, procurando o seu hospedeiro. Têm consciência própria. E o mais insano disso tudo, a Yami Aminomi, mais uma vez, representando um sonho de absorver ou anular os sonhos das outras pessoas. Alguém de muito tempo atrás desejou a escuridão eterna. Foi dito que a Yami Aminomi é a fruta do diabo mais maligna de todas. Se as frutas têm realmente manifestações dos sonhos e desejos das pessoas do passado, Isso explica o seu título. Ele anula os frutos do diabo das pessoas, basicamente destruindo os seus sonhos depois de terem sido alcançados. O quão mal alguém deve ter sido para desejar algo desses níveis. Sabendo agora que as Akumas no Mii são uma manifestação do desejo das pessoas, Isso também explica porque o país de Oano, de todos os países libertados por Luffy, teve o seu despertar em primeiro lugar. A fruta do diabo não apenas respondeu a crescente força física e domínio do Luffy, Mas também no seu desejo de libertar o povo de Oano. As pessoas que ansiavam por liberdade por longos 20 anos, Quais são as chances de que esse desejo imenso seja o que torna a Nica uma fruta imensamente ridícula e poderosa? Porque a liberdade é, sem dúvidas, um dos desejos mais procurados por pessoas de todos os estratos. Desde um escravo querendo liberdade de seu mestre, Até mesmo o desejo de um rei de livrar seu estado dos problemas ligados ao governo mundial. A alcunha do Deus Sol pode não estar se referindo ao Sol literalmente, Mas com uma frase mais poética, como aquele que vence a escuridão na vida das pessoas. Talvez, algum tempo depois que Nica veio a morrer ou desapareceu, As pessoas mantidas em cativeiros, prisioneiros e seu imenso desejo de liberdade, Das garras dessa escravidão e do sofrimento, Acabaram manifestando uma fruta do diabo em nome do seu salvador. O aspecto de Nica, trazendo sorrisos, Tornou-se o aspecto dos seus poderes de desenhos animado e o corpo de borracha. E seu ato libertador tornou-se o epíteto de Deus Sol. Nica não é o sonho de uma pessoa, mas sim o sonho de toda a humanidade. Os sonhos dos homens, o fluxo do tempo, a vontade herdada. Enquanto as pessoas buscarem o real significado disso tudo, E principalmente da liberdade, essas coisas nunca deixarão de existir. A resposta da frase do Barba Negra, de como ele pode possuir outros frutos, É o fato de que ele não pode dormir. Então ele não pode sonhar por completo. Se os frutos do diabo, nascidos do desejo das pessoas, Vieram do mundo dos sonhos que eles almejavam no futuro, Titi só seria compatível com um fruto vazio e escuro, Que lembra que ele não pode dormir e mesmo sonhar. E como ele não consegue dormir e sonhar, A fruta permite que ele roube outras frutas dos desejos dos seus receptáculos. E veja como isso faz algum sentido, Porque Nika, os Minks, o Kankouzuki, toda essa aliança, Eles estão relacionados a lua e a noite. E isso tem um motivo claro. A noite e a lua, Representa quando as pessoas estão dormindo, E os sonhos se tornam realidade. O sonho dos homens não tem fim, Porque as frutas do diabo renascem como o sonho ou o desejo. Enquanto as pessoas tiverem o mesmo sonho, Esses sonhos nunca irão acabar. As frutas do diabo continuarão reencarnando em um sigla infinito. E Barba Negra é o vórtice negro no meio disso tudo, Que rouba os desejos das pessoas. Qualquer coisa que o homem possa imaginar, É uma possibilidade na realidade. Porém, alguns sonham com amanhecer, Enquanto outros sonham com a escuridão total. Legal isso né galera, Eu sempre gostei muito dessa frase do Barba Negra, É uma das frases favoritas de toda a série. E ela tem essa ambiguidade, Do que ele queria realmente dizer. A partir desse ponto, As coisas começam a ganhar um pouquinho mais de forma. Como pode um homem que não dorme, Falar sobre sonhos? Obviamente sobre o que ele almejava. Ele disse ali relacionado, A essa nova era dos piratas, Onde eles não poderiam sonhar com nada. Mas ele também está se referindo diretamente, As conexões que geram as Akumas no Mi. Lembrando que ainda é um tanto quanto nebuloso, O que isso realmente significa. Como os desejos, sonhos, vontade, Foram materializados dentro das Akumas no Mi. De uma coisa eu tenho certeza, O corpo estranho do Barba Negra, O fato dele não dormir, E também do seu lema, Nascendo sonhos, Nunca terem fim. Tudo está conectado, Para ele conseguir controlar, Dois poderes de Akumas no Mi. Quem sabe um terceiro vem aí, Fazendo o trio, Combinando com sua Jolly Roger. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se você gostou, Deixa o like, Tem alguma teoria sobre o Barba Negra? Compartilha aqui, Comentário com a gente. É isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.